Eu sou a minha Eu sou o que você não vê Mas estou perto de você Sinta a minha presença de mim Eu sou o pai que não te abandonou E nos braços te empolgou E vem pra mim E eu sou o pão que te alimenta Eu sou a rocha que se esquenta Eu sou tudo pra você E eu sou a sua estrela que há Eu sou o vento a aliviar Eu sou o grande eu sou Eu sou o amigo que você não vê Mas estou perto de você Sinta a minha presença de mim Eu sou o pai que não te abandonou E nos braços te empolgou Vem pra mim E eu sou o pão que te alimenta Eu sou a rocha que se esquenta Eu sou tudo pra você E eu sou a sua estrela que há Eu sou o vento a aliviar Eu sou o grande eu sou Eu sou o vento a aliviar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri